A Google vai permitir que os utilizadores possam filtrar as informações pessoais que aparecem no motor de busca. O chamado direito ao esquecimento vai ser posto em prática na Europa através de um formulário online. Qualquer pessoa pode então solicitar que sejam removidos dados que não pretende ver acessíveis. No entanto, o alcance desta medida é ainda experimental. A Google vai criar um comitê para assentar quais os critérios que podem ser efetivamente apagados, uma vez que ainda não é totalmente claro. Sabe-se que serão tidos em consideração a atualidade dos dados, por exemplo, o interesse público, e se configuram ou não registros de atividades criminosas.